Música Olá, boa noite, mais uma vez eu e o pastor Rodrigo pedimos licença e entramos na sua casa, no seu lar, nesse pequeno grupo, nessa semana tão especial com o tema O Amor Vive. Boa noite, pastor Rodrigo. Boa noite, é um prazer realmente ver a igreja, assim, estudando a palavra de Deus, solicitando, implorando a Deus a presença do Espírito Santo e revivendo esses momentos finais da volta de Jesus, na semana especial e ao mesmo tempo almejando a volta de Jesus. Está sendo uma semana muito especial para todos nós e eu quero te pedir agora algo. Registre aquilo que está acontecendo aí dentro do seu lar, dentro da sua casa, do seu pequeno grupo. Publique nas redes sociais, marque a nossa igreja, Igreja Unaspe. E a gente quer ter a alegria de acompanhar aquilo que está acontecendo com você, com seus amigos e com seus familiares. Faça também um segundo convite. Nós já estamos nos encaminhando para o finalzinho dessa semana. Se você tem desejo de estudar um pouco mais a Bíblia, de continuar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, Fale com alguém que está aí do seu lado, com alguém que está acompanhando você durante essa semana ou mande uma mensagem aqui em nosso chat, no YouTube, no Facebook. Vamos ter a alegria de acompanhar você no estudo da Bíblia. Hoje nós estamos no sexto dia. É isso, né, pastor? É isso mesmo. Qual é o tema de hoje? Nós vamos falar hoje sobre o andar, o caminhar com Deus. Sempre procurando ver exemplos do Evangelho, do sacrifício de Jesus, através do ritual do santuário. Perfeito. Eu tenho certeza de que vai ser um tema lindo. Quero convidar você para isso, para nós orarmos antes do primeiro louvor, antes da primeira música, buscarmos a presença de Deus, assim como já vimos durante essa semana. Convido você a fechar seus olhos para falarmos com Deus. Senhor nosso bom e amado Deus, grande, poderoso, infinito, em amor, em poder, em sabedoria. Nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor tem usado o pastor Rodrigo através dessa semana para nos falar um pouco mais sobre esse amor, esse amor que vive. Queremos pedir nessa noite que mais uma vez o Senhor o abençoe. E através da vida do pastor Rodrigo, todos nós sejamos abençoados através da sua palavra. Toma-nos em tuas mãos, nos colocamos nesse momento mais uma vez na sua presença e fazemos isso humildemente, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Olha em meus olhos e me diz Se existe algo bom em mim Sabe, tantas vezes eu falhei E a vontade sempre é desistir E mesmo se eu subir o alto monte Por descer o vale me alcançará Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Que me afaste desse amor Que conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Cristo é vida e ressurreição Ele diz que em crer em mim viverá Cristo deu sua vida lá na cruz Suportou a dor, tomou meu lugar A graça lá na cruz foi revelada O amor que não desiste em mim alcançará Nem a morte, nem a vida Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Que me afaste desse amor Que conhece meus desejos E perdoa os meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Não há nada Que me afaste desse amor Que conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Que conhece meus desejos E perdoa os meus desejos Tudo alcança E não olha o que passou Nada Poderá me separar Do amor Que hoje vive em mim Um dos personagens que mais me encantam na Bíblia apesar de ter apenas dois ou três versículos que o mencionam foi Enoque. Não sabemos praticamente nada dele E até eu fico fascinado como é que alguém Do qual eu não sei praticamente nada da vida dele Me causa tanto fascínio Não apenas a mim Mas também a muitos cristãos e judeus Que leem a palavra de Deus O que há de tão especial em Enoque Eu fico pensando Como ele vivia Com quem ele conversava Como era sua vida Houve grandes homens e mulheres de Deus no passado Mas Enoque teve um detalhe especial E eu vou convidar você Para ler sobre isso agora comigo Gênesis capítulo 5 Versículo 22 Quando vai falar da vida de Enoque Diz assim na Bíblia Enoque andou com Deus E depois Gerou Matusalém Viveu 300 anos Teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque Foram 365 anos Enoque andou com Deus E não foi mais visto Porque o Senhor O levou para junto de si Uma vez eu vi uma explicação Sobre esse texto Tão singela Que mexeu com o meu coração Ela foi dada por uma professora Durante um culto Numa igreja do interior Uma igreja bem simples Na qual eu preguei E naquele momento infantil Que antecede ao sermão Ela estava explicando Para as crianças Esta situação De Enoque andar com Deus E olha a explicação que ela deu Ela perguntou assim Crianças, vocês não gostam De ir às vezes Brincar na casa dos primos Na casa dos coleguinhas Quando a mamãe deixa vocês Irem brincar lá Sim Elas responderam Com entusiasmo Ela falou, pois é Enoque ia todos os dias Brincar com Deus Ele ia para a casa de Deus E ele brincava, brincava, brincava O dia inteiro com Deus Depois ele voltava Para a casa dele Até que chegou um dia Em que ele brincou Tanto com Deus Que Enoque Não viu o tempo passar E Deus falou assim Enoque Já está ficando tarde Está escuro Não vai não Dorme aqui Não foi nenhuma Explicação exegética Ela não falou Nem do hebraico Por detrás do texto Nem do modo verbal Mas ela explicou De uma maneira Que mesmo não valendo Uma dissertação De mestrado Ou uma tese doutoral Ainda assim Mexeu comigo E de certa forma É bem isso Que o texto está dizendo Porque o modo Como o verbo Halar está aqui No hebraico Caminhar Dá a entender O modo verbal Aqui está no imperfeito Halar É andar Caminhar Mas está no imperfeito Do Ritfael Significa o seguinte Enoque Estava andando Lado a lado Com Deus Se você olhar em outras passagens Como por exemplo 1 Samuel Capítulo 25 Versículo 15 Você vai ver a mesma ideia Expressa ali Dos homens que trabalhavam Lado a lado No campo Seria mais ou menos assim Para você entender Você já viu aquelas competições De nado sincronizado Onde as nadadoras Caem na piscina ali E elas começam a dançar E as pernas E braços E corpos Fazem o mesmo movimento Como se fosse realmente Sincronizado assim Perfeitamente sincronizado É isto que está por detrás Do texto hebraico Enoque estava andando Lado a lado com Deus Como se fosse quase que Um nado sincronizado Com o Altíssimo Se eu posso dizer assim A partir daí Eu fico tentando imaginar O que significaria Esse andar Sincronizado com Deus Você vê que tinha que ser Algo muito especial Porque ele foi O primeiro homem Da história A ter o privilégio De entrar na glória E sem passar pela morte Que é um detalhe curioso Pena que a Bíblia Não dá mais informações Detalhadas sobre a vida De Enoque Eu fico imaginando Talvez como é que ele seria No dia a dia dele Que provações ele teve Será que ele teve momentos Também de dúvida Pecado certamente Ele tinha Porque o Novo Testamento Diz que todos pecaram E carecidos estamos Da glória de Deus Mas o fato é que Enoque Tinha uma espiritualidade Bem acima do normal E sendo das páginas da Bíblia Para nossa vida hoje Nós podemos perguntar Para a luz do evangelho E da doutrina do santuário O que significa caminhar com Deus Agora no século XX Seria uma utopia Imaginar que Possamos ser Enoque E possamos caminhar com Deus A semelhança do patriarca? Essa é uma pergunta Que você deve Já fazer de maneira reflexiva E sabe Olhando assim para o santuário Eu percebo novamente aqui O santuário nos dá um mapa De como seria A nossa caminhada O nosso andar Dia após dia com Jesus Você se lembra Quando nós mostramos aqui Várias vezes a maquete O santuário pode ser dividido Em três partes Que eu vou mostrar para você A partir de agora A primeira parte do santuário Era justamente o pátio aqui Onde o animal era sacrificado E o sangue era retirado A segunda parte Seria o lugar santo Onde o sacerdote entrava diariamente Para oficiar diante do Senhor E a terceira parte O lugar santíssimo Que era o lugar mais sagrado Representando o trono de Deus Essas três partes Também podem simbolizar A nossa caminhada com Cristo De que maneira? Ora O sacrifício Acontecia aqui no pátio E aqui também representa O momento em que Jesus Morreu na cruz do calvário Sendo assim O pátio Seria o local Da nossa redenção Onde nós somos Salvos por Cristo Jesus Onde nós entregamos A nossa vida a Ele E recebemos os méritos Da cruz Os méritos do sangue Do cordeiro É aquele momento Em que você finalmente Olha para o céu Com lágrimas nos olhos E diz Eu aceito A Jesus Como meu salvador pessoal Aí você tem Uma segunda fase Da sua caminhada com Deus Que pode ser representada Aqui pelo lugar santo A segunda fase Seria justamente A fase da santificação Uma vez que você Foi justificado Você agora Precisa ser santificado A santificação É um processo De toda uma vida É a única faculdade Que você nunca Se gradua nela Pelo menos aqui Nessa terra Você enquanto viver Estará em processo De santificação A justificação Você teve quando Aceitou a Jesus Como seu salvador pessoal Mas a santificação É todo dia E santificação Aqui não é aquela ideia Medieval Católica De algumas pessoas Especiais Que são separadas Para serem canonizadas Não A santificação É algo que Deus deseja Para todos os seus filhos Todos os dias Que estou caminhando Com Cristo Eu estou me santificando Eu estou sendo Cada vez mais separado Do mundo A semelhança Do que aconteceu Com Enoque E finalmente A terceira parte O lugar santíssimo Representa O momento Em que estaremos Face a face Diante do nosso Deus Seria A nossa glorificação Por ocasião Da segunda vinda De Cristo Então nós temos No pátio A nossa justificação No lugar santo A nossa santificação E no lugar santíssimo A nossa glorificação A justificação Acontece no momento Em que aceitamos A Cristo como Nosso Salvador pessoal A santificação É a nossa caminhada Após esta entrega A Cristo Após a nossa conversão E a nossa glorificação Será o momento Em que veremos Jesus voltando Nas nuvens com poder E grande glória Aqueles dentre nós Que experimentarmos A morte Seremos ressuscitados Pela voz Do arcanjo E aqueles dentre nós Que estiverem vivos Seremos arrebatados Entre nuvens Para o encontro Com o Senhor nos ares E estaremos Para sempre com o Senhor E então Tornando esta teologia Numa matéria Mais prática Agora É a hora de você Conversar com o pessoal Aí na sua sala O que significa Santificação? O que significa Essa parte Representada ali No santuário Como lugar santo? Será que eu posso Perder Aquela justiça Que Cristo me deu? Será que eu posso Cair da graça? E se isso acontecer Será que eu posso Voltar? O que é a glorificação? E no dia a dia Como você pode Se santificar? Será que a santificação Só acontece Quando eu estou Realizando Tarefas Religiosas? Será que a santificação É apenas quando eu estou Estudando a lição da escola sabatina? Estudando a bíblia? Cantando um hino Na igreja? Ou fazendo uma oração? Ou a santificação Também deveria abarcar A minha vida secular? Como eu posso Também me santificar Enquanto estou Consertando um carro? Trocando o pneu Do meu automóvel? Escrevendo Um e-mail Para um amigo? E-mail Para um amigo? Ou um WhatsApp Para alguém? Ou até tirando um selfie Durante o momento De férias? Será que esses espaços Também oferecem Ambiente Para a minha santificação? Ou a santificação Apenas diz respeito A minha vida Como religioso? Discuta isso Com todos Que estão em sua casa E não esqueça De no final desse encontro Suplicar mais uma vez A presença de Deus E que você Possa passar por Essas três fases Da caminhada com Cristo Da justificação Da santificação E da glorificação E amanhã nós estaremos De volta Para mais um assunto Sobre o santuário Música 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 Música